Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu vou ler para você aqui uma palavra muito bacana no Salmo 135 e no versículo 19. Está escrito assim, ó. Casa de Israel, bem-dizei ao Senhor. Casa de Arão, bem-dizei ao Senhor. Casa de Levi, bem-dizei ao Senhor. Vós que temais ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Quem deve louvar ao Senhor? Quem deve glorificar, adorar ao Senhor? Todos. Casa de Israel significa todos. Casa de Arão era casa de sacerdotes. Ou seja, todos os obreiros de uma igreja devem adorar, devem louvar ao Senhor. Casa de Levi, quem eram os Levi? Os levitas eram os adoradores, os instrumentistas. Todos deveriam louvar ao Senhor por igual. Mas o que nós observamos hoje em dia, é que quando pessoas sobem de posição dentro de uma igreja, elas sobem também em um orgulho. Ela começa a imaginar, por estar no púlpito, já não é mais necessário dar glória a Deus, não é mais necessário entrar no Espírito, já não é mais necessário, porque ela já está no pódio, já está no patamar alto da igreja. Então, quem tem que dar glória, aquele irmãozinho que está lá no fundo da igreja, ele precisa dar glória em todos os cultos, para ele mostrar que ele é espiritual. Ele precisa glorificar, ele precisa adorar, para mostrar a santidade dele, para que ele possa ter uma oportunidade de ser um cooperador, um diácono, um presbítero, e daí por diante. Quantas vezes nós já vimos pessoas assim, pessoas que quando aceitam Jesus, ficam lá no banco, é uma tocha acesa. Mas quando ela alcança a primazia, aí ela já começa a entrar nos paletós, ficar de pernas cruzadas em cima do púlpito, já começa a olhar em cima do óculos, já começa a ter aquele espírito de, olha, eu conheço a palavra e assim não está certo, eu conheço, eu estudei agias, e eu conheço todas as gias, e nas gias está assim que não pode isso e não pode aquilo. Mas no princípio, para você subir aonde você está, você imaginava, e você orava, você jejumava, e você glorificava a Deus nos louvores, nos testemunhos, e hoje você está na posição de Arão, na posição de sacerdote de Deus, você já está na arrogância, você já não quer glorificar a Deus. Povo de Israel, louvai ao Senhor! Casa de Levi, louvai ao Senhor! Casa de Arão, louvai ao Senhor! Ah, mas aqui a gente louva o Senhor em espírito e tal, mas no início vocês não eram assim. Hoje, quando vocês veem um irmão dando glória a Deus na nave da igreja, se ele dão glória a Deus alto, todo mundo fica olhando para ele, porque a frieza espiritual tomou conta. Mas quando você vai no time, quando você vai no jogo do seu time, você vibra, você grita o nome dele, e grita o nome do time, e grita o nome do seu jogador, e você faz uma ruaça. Mas dentro da igreja você é um túmulo, você fica fechado, você não consegue mais ser aquele crente avivado, aquele crente que glorificava. É por isso que a nossa igreja de hoje, você não vê mais cura como antigamente. As nossas igrejas hoje, para ter um ou dois batismos com o Espírito Santo, é necessário fazer campanhas e campanhas, para ver se em alguma delas alguém é batizado com o Espírito Santo. É por isso que hoje, nas nossas igrejas, para alguém conseguir uma cura miraculosa, porque dor de dente é só ir no dentista, amigo. Dor de cabeça é só ir no médico, tomar um analgésico. O que mais? Tomou uma topada, está com dor na cabeça do dedo, é só ir ao médico. Tomar uma apesentacil e está resolvido. Orar para esse tipo de problema, que amanhã naturalmente estará assarado, isso é fácil. Oh, eu estou com dor de cabeça, vem cá que eu vou orar por você. Você ora. No outro dia, a pessoa está com a dor de cabeça passada, isso é dor de cabeça natural. Isso todos nós que somos humanos, nós temos essas falhas no nosso organismo humano. Agora, para uma cura de um câncer, uma cura de uma AIDS, para uma cura de uma doença desenganada pelo médico, aí tem que fazer campanhas e campanhas e campanhas. Por que é que isto não poderia acontecer naturalmente? Anos, talvez nos anos 80, 90, esse tipo de doença, dirigentes de igreja, era acontecida naturalmente nos cultos de domingo. Elas aconteciam nos cultos de quinta-feira. Elas aconteciam até nos cultos de terça-feira, que era culto de doutrina. Milagres aconteciam. Porque naquela época os pastores não estavam preocupados com agias. Os pastores estavam preocupados com oração, com jejum, com curas, com salvação de almas. Eles estavam preocupados em evangelizar nas ruas. Eles estavam preocupados em como encher as igrejas de almas salvas. Mas apareceu agias. E aí o que acontece? Agias matou. Agias comeram os insetos que voavam para iluminar, aclarear a noite. Para quem mora no interior, sabe do que eu estou falando? Aqueles vagalumes que ficam voando com aquelas luzinhas. Deixa eu simbolizar os crentes da época de 80 e de 90 aqui, como aqueles vagalumes que ficavam brilhantes, brilhantes. Todo lugar que você olha, você via um crente brilhante. Mas as gias, a tal da teologia, aquele monte de gias, veio e engoliu todos esses vagalumes. Engoliu esses vagalumes que brilhavam, esses crentes que brilhavam. Essas gias engoliram vocês. E hoje é um bando de gente apagada, que ficam tentando empurrar uma cura à força na pessoa. A gente assiste a televisão e vê ali os pastores forçando a pessoa a dizer que está curada, mas não está. Você vê os pastores forçando a pessoa a dizer que foi batizada com o Espírito Santo, mas não foi. Você vê o pastor dizendo assim, vem aqui na frente que eu quero orar por vocês. Vem que eu quero orar. Aí as pessoas chegam lá na frente, olha pessoal, 30 almas aqui aceitou Jesus. Mentira pura! Porque o primeiro convite foi para orar. Simplesmente fazer uma oração. Mas depois ele anuncia que as pessoas aceitaram Jesus. Ficam forçando, meus irmãos. Porque as gias comeram as luzes dos vagalumes. Comeram o brilho que vocês tinham. E hoje ficam esses cultos forçados. Ninguém dá glória e ninguém glorifica. Casa de Arão, louvai ao Senhor. Casa de Levi, louvai ao Senhor. povo de Israel, ou seja, Israel de Deus, louvai ao Senhor. Se vocês querem ver esses milagres acontecerem instantaneamente, sem ter que fazer correntes e correntes e correntes, sem ter que fazer esse circo todo, adore a Deus espontaneamente. Deixe o brilho voltar e aí vocês vão ver o milagre de Deus. Essa é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.